Em dado momento, ele percebeu o quanto havia sido impulsionado pelo que foi imposto durante toda a vida. A corrupção humana de socialização fazia o ter náuseas. A hipocrisia deliberada do contato deprimia-o nas mazelas da apatia. O conheceu a doença em si como causa natural, portanto sabia que a depressão nada mais era do que uma reação in natura do ser. Suportar a dor e conviver com o sofrimento lhe fez o caráter, e de caráter misantrópico ele se isolou nos cumes da solidão, odiando a si mesmo por amar suas escolhas. Legenda por Sônia Ruberti